Olá, eu sou o professor Michael Jorge e hoje eu trago informações muito importantes para a sua vida e para a sociedade como um todo. Principalmente você, se é profissional da área da radiologia, assim como eu, eu acho que você deve se sentir no dever de passar informação, principalmente sobre a mamografia e exames como um todo na área da radiologia. Mas nesse mês, celebrando outubro rosa, hoje eu me vi no direito, vi na obrigação de estar aqui falando um pouquinho sobre a mamografia, sobre a importância desse exame para a sociedade e para um diagnóstico precoce de um câncer de mama. Eu sou profissional da radiologia e que realiza a mamografia. Isso por si só já é um tabu, né, pelo fato de um homem realizar mamografia, porém, o motivo pelo qual eu realizo mamografia foi o seguinte, foi um atendimento, um mau atendimento que minha mãe teve por um profissional, por um médico profissional e que eu peguei aquele cara como um exemplo ruim. Então, a minha mãe foi fazer um ultrassom, eu estava acompanhando, foi super grosso, diagnóstico totalmente errado, enfim. E aquele momento me serviu como um estágio para, um dia, se eu for atuar na área, eu vou ser um profissional totalmente diferenciado desse profissional. Então, esse foi o primeiro motivo pelo qual eu comecei a me interessar sobre mamografia. Depois eu vi o quanto é importante esse exame para a mulher. Por quê? Um exame de mamografia, se for feito periodicamente, como um exame de rotina, é muito fácil descobrir um câncer precocemente. Por quê? Imagine o seguinte, a mulher, ela nunca fez um exame de mamografia, ou faz de 5 em 5 anos, muito tempo, e ela sente um nódulo palpável na mama. Ela sentir esse nódulo, e se de fato for uma coisa maligna, já tem que ligar um alerta, e as chances de esse câncer ir para outros locais já foi muito grande, porque ela está sentindo. A grande vantagem da mamografia é o quê? É fazer um diagnóstico precoce, em que a paciente ainda não está nem sentindo o nódulo no peito, na mama. Então, a grande vantagem do exame de mamografia é o quê? É descobrir de forma precoce alguma alteração, algum câncer. Então, por isso a importância de fazer o exame de rotina, o exame de mamografia de rotina. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre isso. Algumas lesões diagnosticadas na mamografia são em milímetros, então por isso que é importante fazer, porque mesmo você tocando, às vezes pode ter algum câncer. Sem falar que, além das mulheres, homens também podem ter câncer de mama. É muito mais raro, cerca de 100% dos cânceres de mama, apenas 1 a 2% da em homens, homens que apresentam principalmente ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária. Porém, a mamografia é realizada mais por mulheres, e que essas mulheres estão preocupadas com a sua saúde. Estão muito certas. Outras dúvidas que tem. Olha, doutor, eu já fiz uma ultrassom. Eu faço uma mamografia? Olha, é importante você fazer os dois, porque o resultado vai ser mais fidedigno. Você tendo informações de outros métodos, como ultrassom, ressonância magnética, atrelado à mamografia, as chances de passar algo despercebido são mínimas. Eu sempre oriento para as minhas pacientes, olha, a ultrassom geralmente vai ver cisto, vai ver o tecido mole, gordura, enfim. E já a mamografia, ela vai avaliar com mais precisão microcalcificações, alterações de linfonódulos, enfim. Então, os dois exames se complementam. Se você puder fazer, façam os dois exames. A mamografia é o padrão ouro no diagnóstico de câncer de mama. Então, talvez você tenha ouvido que a mamografia, ela causa algum problema na mama, né? Muitas pacientes chegam na clínica falando, meu Deus, já me falaram que a mamografia machuca a mama e pode trazer algum problema para a mama. Isso é mentira, né? A compressão que é feita na mama não vai machucar dessa forma a sua mama, não. Até porque nós temos profissionais no Brasil inteiro, bem orientados, profissionais de excelentes gabaritos para que possam fazer da melhor forma o seu exame. E outra dúvida frequente, né? Por que é feita a compressão na mama? Eu sempre faço essa analogia para as minhas pacientes. Olha, você imagina o seguinte, quando a senhora vai fazer o feijão aí na sua casa, para a senhora saber se tem algum feijãozinho podre, a senhora pega os feijões, espalha na mesa, né? E vê qual que está podre para tirar, né? Na mamografia eu trago esse exemplo. Como? Você vai imaginar que a mama da senhora, ela possui pequenos carocinhos, que são chamados de glândulas mamárias. E essas glândulas, elas estão juntinhas, como se tivesse uma mão cheia de feijão, é como estão as glândulas na sua mama. Então, a partir do momento que a gente posiciona ela no mamógrafo, na base ali do mamógrafo, que é chamada de bulking, e começa a fazer a compressão, essas glândulas vão se espalhando. Elas ficando espalhadinhas, vai ser mais fácil ver alguma lesão. Então, são duas vantagens importantes na compressão da mama. A mama, a primeira, que vai espalhar o tecido, e vai ser mais fácil de visualizar. E a segunda, é que a dose de radiação, ela é reduzida, porque a mama vai ficar mais fininha. Demora muito esse exame? Não demora, é questões de segundos. Quando eu começo a fazer o exame, eu conto com a paciente, eu posiciono, e eu começo a fazer contagens. Olha, está terminando. Um, dois, três, quatro, acabou. Aí vai para a outra mama. Então, são segundos, né? Então, vale muito mais apenas você passar por esse momento de segundos, de aperto na sua mama, do que Deus defende descobrir uma doença mais avançada, que pode ter a metástase. Aí complica muito. Por exemplo, a paciente descobrir algum câncer de mama com metástase, ou seja, quando vai para outros órgãos, as chances de cura são muito menores. Então, por isso a importância da mamografia. E hoje eu sou um defensor da mamografia e sei, como profissional, como filho, né? Como sobrinho, como neto, né? Que tenho minhas familiares. A importância deste exame, né? Para as mulheres. Então, hoje estou aqui para, de fato, difundir, disseminar o conhecimento sobre a mamografia. E eu espero que você seja mais um desses. Compartilhando esse vídeo e curtindo. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre mamografia. Você que é profissional da área da radiologia, eu acho que a sua função agora é compartilhar para chegar o número maior de pessoas para saberem dessas informações. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aqui nos comentários. E eu chamo você, profissional da saúde e da radiologia, a estar disseminando esse conhecimento. Você mesmo, faça um vídeo, faça um post no Story, informe a sociedade da importância deste exame, porque tem muita informação errada que passam por aí. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Até mais e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.